Letra, canção traduzida, Luver XXX, Aerosmith, Amor XXX Não há nada de errado com sua percepção da realidade Não tente ajustar a ilusão Nós controlamos as harmônicas Nós controlamos suas emoções Vamos móvilo para a esquerda Vamos móvilo para a direita Podemos reduzir o volume para um sussurro Ou aumentá-lo para um rugido ensurdecedor Agora é o momento de ceder o silêncio Nós controlamos tudo o que você ouve E sente você estar prestes a entrar em uma grande aventura E experimentar o estranho e misterioso de suas fantasias finais Aos seus medos mais profundos Daquilo que você nunca poderá retornar Olá, 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 venha, venha, venha Olá, 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 até que a tempestade sopre Ame três vezes por dia Ame toda a sua vida Ame três vezes por dia E te ponha de volta no aperto Ame três vezes por dia Não há nenhuma outra maneira Está em seu DNA Deixe que todos saibam quem você é Adeus, adeus, adeus Que bom que você parou por aqui Antes que você se vá Continue Ame três vezes por dia Se tranque o ódio É tão fora de moda E te ponha de volta no aperto Ame três vezes por dia Sem ingenuidade Está em seu DNA Diga a eles que você veio com a banda É o mesmo velho, mesmo velho Pudim na cauda Se você realmente precisa de um amante Querida chame meu nome Você pode perder a cabeça Procurando por uma pérola Como procurar por um diamante Em um mundo de imitações de diamante Há um tipo de amante Que tem exatamente meu estilo Isso é um centro de cidade Baby Com um sorriso da parte da cidade Cartola Luveiros Meninas de batom Para beijar Salto alto Que beija Amantes com os redemoinhos de canela Ame três vezes por dia Se tranque o ódio É tão fora de moda E te ponha de volta no aperto Ame três vezes por dia Não há outro caminho E depois uma matinê É hora de você tomar uma posição Não há outro amante em todo mundo Vasto isso Poderia me amar como um amante E além deste tipo de garota Tinha um jeito que Ela amava que ninguém Mas poderia de uma forma Que ela poderia Amar que todos entendessem Mas que pena para você Quando você não tem nenhuma Quando você sair da cadeia Nós vamos todos nos divertir Onde está a cara de jogo Baby Não fique tão triste Eu sou o melhor amante Que você já teve Ame três vezes por dia Eu sou um amante Caxin Sou o miado do gato Eu nunca vou parar Não há como parar É como se você tivesse feito Um monte de vidas Em poucos anos Você não quer se afogar Em lágrimas De outra pessoa Ame três vezes por dia Sexo quente Em um telhado de zinco quente Você ser maior Do que um tiro De um milhão de provas É o mesmo velho Mesmo velho Pudim na cauda Se você realmente precisa De um amante Querida chame meu nome Pudim na cauda